A posição começa com o adversário por cima, trabalhando a passagem de guarda e estou tentando defender a minha posição, tá? Então o que eu vou fazer? Vou dominar o cotovelo e o pulso dele, tá? Vou dominar o cotovelo e o pulso do meu adversário, como quem fosse aplicar o ar no drag, né? Quando eu puxar e fugir o meu quadril, eu não vou rodar para as costas. Não é que eu tenho que rodar para as costas e o adversário travou, defende a posição, tá? Então o que eu vou fazer? Minha mão vai entrar aqui, por baixo da axila dele, tá? E dominando a nuca. Feito isso, meu braço escorrega por cima, trava como um mataleão, abraçando o bíceps, tá? Dá a pressão, pegou o cara no triângulo, no triângulo de braço, tá? Vou falar mais uma vez. Então, comecei com o todo guarda para o adversário tentando passar. Final. Dominei o cotovelo, o pulso. Puxei para a lateral. Quando eu estou saindo, ele começa a travar para querer defender, tá? Minha mão entra embaixo da axila, sobe para a nuca dele, põe o meu braço sobre a cabeça, agarra o bíceps. Minha mão entra embaixo da axila, tá? 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 Tchau.